Olá pessoal, eu sou o professor Viegas da DTI da Seduc e hoje eu vou mostrar para vocês como vamos instalar o aplicativo Escola RS Eleições. Primeiramente você deve fazer o login no seu Chromebook com o e-mail institucional da escola, ou seja, o seu e-mail educar. Após fazer o login, vamos procurar o ícone Play Store. Clicando no ícone, vamos verificar que o Escola RS Eleições, se o seu Chromebook estiver provisionado, já vai aparecer na tela. Aí é só clicar em Abrir e o seu aplicativo estará pronto para iniciar as eleições.